Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu estou muito feliz, mas ao mesmo tempo estou muito apreensiva. Porque... Gente, já vou explicar porque que eu estou, tipo, ao mesmo tempo feliz, ao mesmo tempo meio assim, sabe? Um pouquinho assim. Ai, meu Deus. Enfim, gente, eu gostaria de pedir pra vocês já o like de vocês. E se vocês não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui embaixo e venha fazer parte da nossa comunidade. Venha ser amiga da Kate. Pra quem não me conhece, eu sou a Kate Godoy. Eu tenho um filho chamado Guilherme Godoy. Ele tem 12 anos, vai fazer 13 em julho. E sou casada há 17 anos. Não, na verdade vai fazer 17 anos em agosto. Olha aí, eu já adiantando as coisas. Enfim, gente, eu moro nesta casa. Ia fazer 4 anos agora em junho. Então, por que ia fazer? Por que, gente? Sim. Vamos nos mudar. Eu acho que eu coloquei no título deste vídeo. Se eu coloquei, vocês já sabem. Então, a gente vai se mudar. E não vamos se mudar apenas da casa. Vamos se mudar de cidade também. Então, assim, da cidade eu já queria há muito tempo me mudar. Porque eu moro numa cidade pequena. Normalmente, todas as coisas que eu faço sempre ir pra fora. O Leandro trabalha em outra cidade, né? Em outra região. E tudo que a gente vai fazer, a gente vai em outros lugares, sabe? Tipo, a maioria das coisas não fazem. Nós não fazemos aqui na cidade que a gente mora, que é Conchal. Então, a gente tava cogitando essa ideia há muito tempo. Muito, muito tempo. Só que nunca rolava. Quando eu achava uma casa que eu gostava em outra cidade, não dava certo por algum motivo. Porque a pessoa já tinha alugado. Ou porque não sei o quê. Sempre tinha alguma coisinha. Eu já tava, tipo assim, meio desanimada de ficar correndo atrás de casa. Porque eu sempre me frustrava, sabe? Tipo, assim, me animava toda. De repente, não dava certo. Aí, dessa vez, o Leandro falou assim, Kate, olha, surgiu agora uma oportunidade pra gente se mudar. Vamos lá olhar e tals. E vamos analisar. Ver se você quer, né? Se dá certo pra gente. No começo, eu fiquei meio assim, sabe? Falei, nossa, quer ver que eu vou olhar de novo. Vou pensar, tipo, agora vai dar certo e depois não dá. Fiquei meio assim, sabe? Por isso que eu nem gravei muito, assim. Não gravei nada. Não gravei visitando. Porque a gente visitou... Eu visitei dois apartamentos. O Leandro visitou, acho que uns quatro. Porque ele visitava. Mandava o vídeo pra mim, as fotos e tals. Porque ele já tava na região. E foi aí que eu gostei de um. E ele também tinha gostado. Eu falei, não, vamos fazer assim. Vou pegar mais uma opção. E a gente vai olhar este que você está me falando que você gostou. Porque ele tinha olhado, já tinha me mandado vídeo e tals. Por vídeo, eu tinha gostado. Mas o que me preocupava era o tamanho do apartamento. Porque era dois quartos. Eu tenho três quartos, né? Um deles eu coloco só minhas coisas, né? E, enfim... Se fosse bom... Falei, ah, não. Se for bom, né? Que seja dois quartos mesmo. Desde que a gente, né? Deu o primeiro passo, que é o quê? Sair daqui, sair da cidade. Mas com o coração assim na mão, né? Porque, gente, pra quem me conhece... Pra quem sabe, já... Quem é, assim, próximo, sabe que eu amo essa casa, gente. Eu gosto muito dela, muito mesmo. Eu gosto do jeito dela, sabe? Dos quartos que tem nessa casa, sabe? Parece que tudo, assim, perfeita pra gente, assim. Eu gosto muito de estar aqui. Eu sinto uma vibe tão, assim, gostosa de estar aqui, uma paz. Mas, como eu disse pra vocês, tinha a questão da cidade, né? Que eu não tava muito, assim, animada com essa questão de ficar por aqui. Então, assim, tinha que abrir mão da casa pra se mudar da cidade, né? Não tinha como, né? Carregasse por mim. Eu carregava a casa e levava junto comigo. Enfim, gente. Aí, a gente foi visitar. Vou mostrar uma das opções que a gente viu. Eu gostei muito. Tava completinha a cozinha, né? Um apartamento. E só que, quando eu fui lá, não gostei muito dos quartos, assim, né? Eu vi que um dos quartos, o guarda-roupa não era tão grande. Aí, não ia dar certo muito as minhas coisas. E por que apartamento, gente? Porque, gente, eu já comentei com vocês aqui, em uns vídeos anteriores, que eu estava muito, assim, meio... Tendo crise de ansiedade, né? Vamos dizer assim. Por causa dos roubos da cidade. Muitos roubos e tal. Eu falei, não, Leandro. Nem se for menor, vamos mudar, né? Vamos se mudar para uma cidade que, né? Que seja o apartamento, que tem uma segurança um pouco maior, né? Pelo menos dentro de casa, né? Dentro do nosso lar. Ou uma casa em condomínio. Casa em condomínio é mais complicado porque é muito caro, gente. Muito, muito caro. Então, foi aí que eu falei, não, vamos olhar só o apartamento. Aí, foi que a gente olhou o apartamento. E eu fui visitar com ele. E é isso, gente. Eu encontrei o apartamento. A gente encontrou, gostamos de um. É menor que essa casa, já digo já, que é menor. Bem menor. Mas, eu me senti muito morando lá. Senti muito aconchegante. E eu vou compartilhar com vocês todo esse processo da nossa mudança de cidade e de casa. Assim, teremos um novo lar. Então, era isso que eu queria contar para vocês. Vamos se mudar. A casa já está uma bagunça aqui porque, tipo, aos poucos estamos tirando tudo. Muitas coisas aqui não vai cabelar. Meu guarda-roupa, gente. Meus guarda-roupa, meu closet, eu vou me desfazer. Sim, gente. Vou me desfazer. Está até havendo os closets, os guarda-roupa, na verdade, os dois guarda-roupa. Porque lá no apartamento tem, né, já um guarda-roupa. Vai dar tudo certinho porque eu... Assim, tem bastante guarda-roupa, né? Por mais que seja menor. Fizeram tudo planejadinho. Então, vai caber minhas coisas. Mas, né, vou me desfazer, né, das minhas coisas nas questões do closet, da nossa sala, né? Eu acho que do painel a gente não vai poder levar porque lá é menor, bem menor a parte da sala. A nossa mesa não vai caber também, que a mesa é grandona, 1,80m, não vai caber lá. Então, assim, vamos ter que se adaptar a esse novo ciclo, a esse nosso novo lar. Mas eu estou muito contente com isso porque vai ser um passo à frente, sabe, da nossa vontade, do nosso sonho, que é sair daqui, viver novas coisas, sabe? Então, assim, né, vamos viver assim. Se eu não gostar, se eu não me adaptar ao apartamento, a gente, né, não... A gente pode se mudar também de lá depois com um tempo, né? Enfim, gente, no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês o apartamento. E fiquem por aí porque, gente, eu estou muito animada. Como eu disse pra vocês, é meio triste por causa da casa porque eu amo essa casa. Mas fazer o quê, né, gente? É assim as coisas, né? A gente fala de mudar e uma coisa, né, que é vício é começar a comprar coisas novas, né, né, pra novo lar. Então, fiz umas compras, né, na Shopee, no Mercado Livre, já chegou. E, com certeza, vou mostrar depois pra vocês, tá? Então, continue assistindo, gente, os novos vídeos porque daí eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. E aqui também fiz umas compras. Tem coisa dentro deste... Aqui, gente, isso aqui é pra pôr roupa suja, tá? Suja ou limpa, sei lá, ainda não decidi. Fiz umas compras, mostrar tudo, tá aqui dentro. As coisas que a gente comprou. Já comecei a separar quadros. Essa aqui é a caixa da minha placa de 100 mil. Já tirei tudo, já tô separando tudo. O rack tá quase todo limpo já. Já tirei bastante porta-retrato que ficava aqui, ficava aqui em cima. Já tô começando a tirar tudo pra organizar. Esse aqui é um móvel novo, gente. Pro nosso novo lar, que vocês vão acompanhar porque vai ter tour, né? Então, isso aqui, ó. Vou pedir no Mercado Livre que tem que montar, né? Vem desmontado. Não sei ainda como que a gente vai fazer. Se o Leandro vai montar ou se a gente vai contratar alguém. Muitas papeladas, porque a gente já tirou um móvel que tinha aqui nessa casa que não vai caber lá agora. Então, a gente tem que organizar todas essas coisas. Gente, tá virando uma bagunça. Simples assim. Mudar é isso, né? Começa a ficar uma bagunça. Esses portas-retratos, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu continuo usando ou se eu dou. Ou não sei, gente. Eu tô ainda em dúvida. Porque eu não quero encher de quadros, assim, meio sem nexo, né? Porque aqui tá muito assim, parecendo uma festa, né? Um carnaval. E lá no nosso novo lar, eu não quero essa bagunça. Somente esse, gente, que eu sou apaixonada por esse aqui. Que eu quero levar. E esse aqui eu ainda tô na dúvida. Eu gosto dele, mas não é uma coisa assim que eu sou apaixonada, sabe? Então, eu não sei o que eu vou fazer. Dá uma dó? Dá. Mas eu vou doar. Tanto aqueles ali. Se a pessoa não quiser, vou dar só o porta-retrato e tirar os papéis. Mas dá uma dó, gente, de jogar fora. Porque eu amo essas frases. Tá vendo, ó? Queria ver se alguém queria ir continuar com as frases, né? Porque, gente, não tem como, né? Jogar pro lixo. Dá uma dó. Estou me sentindo toda chique com o meu blazer. Bye, Shein. Gente, eu tenho um código de desconto lá na Shein, gente. Vou deixar o código aqui pra vocês, né? Vocês querem... É um cupom de desconto de 15% pra comprar lá na Shein. Porque, gente, tem umas peças, assim, maravilhosas lá. Vou deixar aqui, tá? Na descrição deste vídeo. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Da nossa novidade, né? De mudança. Eu sei que você... Muita gente gosta, né? Desse tipo de vídeo. Desse tipo de conteúdo. Então, por isso que eu quero compartilhar tudo com vocês. Então, deixa seu like pra mim. Se inscreva aqui embaixo. E... Beijo. Fique com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.